E hoje é dia de estreia aqui na tela do SBT Interior. Você já percebeu, né? Os principais programas da casa, incluindo aqui o nosso SBT Interior 2ª edição, ganharam cenários novinhos e a nossa equipe, claro, acompanhou cada momento desse dia. E mostra agora os detalhes pra gente. Levar notícias, serviços e entretenimento para os telespectadores com credibilidade sempre foi a principal missão do SBT Interior. A emissora que está presente em mais de um milhão de lares das regiões de Aracatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, sempre foi referência de programação no interior paulista. E a partir de hoje está totalmente de cara nova. Nesta segunda-feira, os apresentadores Carlos Hernandes, Marcelo Casagrande e Mira Filizola começaram o dia mostrando ao público um novo cenário, mais dinâmico, interativo e, claro, bonito. A gente tem um cenário muito mais completo, muito mais próximo do telespectador, permitindo outras características que ajudam aí na hora de passar a notícia. A gente consegue usar o telão, por exemplo, com o videografismo, mostrando a localização geográfica, o mapa. A gente consegue trazer artes explicativas, enfim, uma forma realmente de detalhar um pouco mais a notícia, detalhar um pouco mais a informação. Além da inovação dos ambientes, o Jornal do SBT Interior, primeira edição apresentado por Marcelo Casagrande e o segunda edição comandado por André Amelo, a partir de agora terão também novidades na programação. Durante os nossos telejornais, as pessoas vão reparar muitas coisas novas. Uma delas, inclusive, é o quadro Notícia no Ar. O que é? A gente pega imagens aéreas, os nossos drones espalhados pela região fazem captação de imagens aéreas para prestação de serviço, para trazer alguma informação diferenciada e sempre com um olhar que a gente não está acostumado, que é o olhar aéreo. Então, a primeira emissora da região a trazer esse tipo de notícia nesse formato é o SBT Interior. Depois de um longo planejamento, que durou cerca de seis meses, começou o trabalho de mãos à obra. Foram 40 horas seguidas de muito trabalho, desmontagem, montagem e muitos testes para levar para você, telespectador, o que há de melhor em nossa região. Uma grande equipe de profissionais envolvida na criação esteve na sede do SBT Interior, em Arassatuba, organizando cada detalhe, cada cenário com uma beleza diferente e uma curiosidade. Esse daqui, por ser uma profundidade, ele tem esses adereços. Aqui, por exemplo, temos essa tapadeira em 3D, que é um material de vacuum form, que a gente chama. E ele é bem resistente, mas é, ao mesmo tempo, delicado. E dá esse efeito de 3D, ficou bem bacana.